Tem algum, é, é, som aqui que o Jungfi não escreveu, cara? The Life of Melody, Phil Mavie. Tem vídeo nenhum desses não, cara? E aí, sentimentos que se passam, eu não sei mais o que se passa Eu tenho saudade de casa, eu ainda não contei meu rão Eu tô perdido no universo, não sei se ilusão, então me ajuda a me achar Eu tenho problemas na minha mente, não sei se eu ficar aqui e passar um tempo Eu ainda sinto tanto medo, essa culpa toda enche meu peito Mas eu juro que eu já não sou mais o mesmo Mas se a gente fosse só mais uma fase, eu não estaria de coração quebrado Eu não consigo conversar com ninguém mais Tudo esse sofrimento tira minha paz São linhas que eu faço pra você Uau Hello? Cara, isso é o mesmo cara que eu ouvi? Isso é o cara do Moptize? Ou isso é um outro Mav? Isso é um outro cara? Isso não é o mesmo cara do Moptize, né? Que é... Né? Não, 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 não é, não tem jeito Menina que é pro coração dele? Cara, eu não entendi, cara Que que deu? Por que que os caras falaram pra me ouvir isso? Eu curto vibe assim, mas porra Que ela dali tá pra mim, é, porra I wanna kill my mom Ei, ei Quanto que cê espera de mim? Não sei Ok Preocupado comigo, eu não sei se eu tô bem E se eu te vejo, andando pela esquina Acho que é outro alguém Eu ainda tenho tanto amaldade, Deus me livre o guardi Amém Hoje eu tenho amigos do meu lado, eu pensava se um dia eu fosse outro Amém Amém, amém, amém Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Minhas linhas sempre se completam com ação Eu sei que vai ser difícil ver você embora Olhando com o sol Esse não demora, esse não demora A ciberada não é sensível Por que todas as suas garotas olham pra mim Eu fiquei mais rico antes de assumir Por que todas as suas garotas olham pra mim Olham pra mim Eu tenho filhos de um tipo de fim de amar Na minha rede, eu não passo no jato Oh my body, oh my rave, oh no answer Acho que isso te mostrou quem realmente sou Eu tenho filhos de um tipo de fim de amar Na minha rede, eu não passo no jato Oh my body, oh my rave, oh no answer Acho que isso te mostrou quem realmente sou Yeah Você tá tão nervosa Ver se não esquece Esquece Eu fico um pouco pensou Essa daqui foi boa Essa daqui foi boa Esses dois pareciam que eu dava tipo Sem ritmo, cara Sem bi, sei lá Dava meio morto Peixe morto na água Só flotuando lá Esse aqui já o peixinho tava nadando Tá ligado? Olha esse beat, cara Hummm 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 Uuuuuh Ah Ah Check your attention Ok Ok Apaixonado pelas suas ilhas Há dez minutos eu tô na sua cidade Ok Baby, sabe, eu não me sinto Ok 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 E eu descobri que cê é outra Quando cê tá do meu lado E eu sei que nada só acontece por acaso Tudo se aconteceria não descansa Se esbarrasse com você dentro de um parque Feito por boleta, primeira vez em São Paulo Hoje tô muito calmo, então ele tem a TV Tava passando o nosso filme na sessão da tarde Quando cê chegou em casa, sou algum alert Ei, minha gata apareceu pra me ver E olha que tá tão cedo pra você aparecer E olha que eu tô com sono, mas eu tô acordado por você Apaixonado pelas suas ilhas Há dez minutos eu tô na sua cidade Baby, sorry, I don't feel Keep coming, o casal atire Se lê que cê tá gostando ou não Tô tentando te impressionar com meus traços Tô tentando ser tudo Você ainda tá na minha Tá na minha Tá na minha Tá na minha Ok Ok Essas duas foi boa A CIDADE NO BRASIL Ei amor, eu tô indo embora, não me procure de novo Eu tô fazendo minhas malas pau Minha vida tava tão chata, você mudou minha vida Mas acho que fui pra pior Eu subo essas escadas pensando que cê tá lá no topo Mas acho que você tá me esperando lá embaixo As melodias se caram mais graves Quando você mudou tão de voz comigo Eu me sinto tão alto, eu me sinto tão fraco Eu tô tentando encaixar as peças igual eu encaixo no beat Você não encaixou comigo porque seu amor não existe Eu tô tentando encaixar a peça e como eu encaixo no beat É cara, esse beat, cê pegou ele da onde, cara? Cê pegou esse beat da onde, cara? Porra Que isso, cara? Que isso, cara? Ah, não Né? Ô, Mervizinho Ô, Mervizinho Será que eu deixo a pado ou não sei Eu não quero relacionamento, vai, vem Vai, vem Porque eu imagino a gente mora, pode só Dentro do seu quarto faz sal Porque na sua mão o amor é brilhante Se você fosse... Okay, rola Pé Rola Pé 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 A ama dentro da minha pé 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 Yeah Oh Descarregou na hora do otário Se mexer comigo, você vai me rolar Quero amigos, eu não quero papo Um salve pra meditação, mas eu te vejo em favor Eu sei que cê ficou com medo quando eu acabei na frente da sua casa Cloques miradas da sua careça Pessoal prefeito, te acerta de bala Ah, ah, a mais sentido da minha pé, pé, ah, pé, yeah Ah, a mais sentido da minha pé, pé, ah, wow, yeah Tenho armas na minha pé, sei que cê voltou de ré, de ré, é, é Negócio é fraco, minha clã que tá escondida no armário Faz um passo a morte, mano, isso é fato O que tem dentro da pé, pensa e espalda, oh, no, nunca vou perder minha fé Essa cara, essa amiga, isso é piada, a mim na cama, você me deixava Por isso que pra mim você não é nada Tenho armas na minha pé, uh, tenho armas na minha pé, uh, 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 uh Tenho armas na minha back, tenho armas na minha back, tenho armas na minha back Essa bicha não me esqueça, nem eu não já vi tô com ação Amas nunca lupa na shoulder, foi que só com a sensação Fag, ah, 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 ah Ah, 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 ah Amas e te 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 me be, be, ah, 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 ah Amas e te 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 me be, be, ok Uh, ah, 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 ah Amas e te 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 me be, word Ah, 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 ah Amas e te 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 me be, okay Ok Amas e te te me amei, uh, ah Mese a bota o interlude por último, isso é doidera pra mim Olhar pro céu, eu vejo o seu rosto Em meio a essas estrelas Eu tava tentando ser compreensível com o meu próprio ego Mas ele não deixa Será que isso só foi uma deixa? Pra você realmente me deixar Será que é melhor eu ir embora? Ou sou mentira, você fala Olha esses cacos, eu junto tudo eles ontem Meu coração tava quebrado, você nem igual para os meus planos Hoje meus sentimentos é minha pauta Eu falo sobre isso demais, mas, mas Você fala assim da minha vida, você por algum motivo daria caso Já fala sobre os meus gostos, você por algum motivo me achar chato Eu sei que minha ansiedade se me toca quando eu fico sozinho Imaginando a gente dentro de um pocho de um tempo Por acaso não sou base Se por algum motivo não acontece Eu sei que minha ansiedade, eu sei que não era tão cansado Tô cansado de sempre ficar na mesma vez Tudo que me soma e se fecha Longe de você, minha mente aberta Ei garota, tem muitas que podem entrar no seu lugar Eu posso ficar ansioso, mas você nunca me tirou do seu pensar É difícil De vez em quando eu acordo de manhã E viaja, cara! Eu tava sonhando Eu nunca consigo me lembrar Mas Caralho! Esse som precisa de um vídeo, maluco! Eu tô sentindo que perdi alguma coisa importante Cara, esse som precisa de um vídeo, cara! Eu preciso de acordar O que que aconteceu? Eu tô pronto, eu me derrimei E eu acertei pensando que você me amava De novo, eu caí no seu fai Me montou, fez o sombra Por que tudo isso me assombra? Será que você tudo isso faz bem? Não! Acho que droga não faz bem! Falei! Eu sinto sua falta Eu te disse que você ainda me mata Você tá tão agente que me preocupa Você já está esmaiado E eu acertei 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 Que viagem, cara! Eu fiz o próprio vídeo na minha cabeça, maluco! Que loucura! E eu acertei E eu acertei E eu acertei E eu acertei Ei, uou! Ei, vou mentir pra vocês não É papo reto De qualidade De qualidade Essa daqui foi a melhor De qualidade, tá ligado? Tipo Tipo, like Porra, like This shit is top quality Shit, dude Tá ligado? Porra Essa daqui foi boa pra caralho Mas não é Não é Cat É só tipo uma viagem Tá ligado? Like, that shit was good Eu acho que eu gostei Dessas Duas aqui Tinha mais um Qual que era? É o backpack É o backpack Só tinha três Três dos oito Que eu não gostei Eu dou isso daqui Um sete Eu dou isso daqui Um sete Eu dou isso daqui Um sete Uma Outra Obrigado.